Olá pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu vou trazer uma dica incrível para vocês pessoal vocês vão deixar o banheiro de vocês completamente cheiroso, é isso mesmo e a única coisa que vocês vão precisar vai ser de um sabonete febo, eu estou usando esse aqui mas vocês podem usar da preferência de vocês, da fragrância da preferência de vocês estou usando aqui também pessoal, um pedacinho de tule, que é esse tecido todo furadinho aqui uma linha de nylon, ok, e uma pérola, se você não tiver pérola, assista o vídeo até o final que eu vou ensinar para vocês uma forma de você não precisar de usar a pérola aí o que vocês vão ter que fazer pessoal, vou abrir aqui o meu sabonete eu vou envolver ele aqui no tule pode dar uma rodadinha nele para ficar mais fácil aí, ó, e você vai amarrar o legal pessoal dessa dica é que dura em média no seu banheiro aí em torno de 15 dias então você vai ter aí um cheiro maravilhoso durante 15 dias e você já pode fazer de novo é muito simples pessoal, muita gente que vem aqui em casa e pergunta assim nossa Márcio, mas que banheiro cheiroso, o que é isso, o que você está usando, que pastilha que é essa que você está usando aí quando eu falo para eles que eu estou usando essa dica aqui eles não acreditam pessoal, pois é muito fácil, muito simples mesmo é importante que você use a linha de nylon para ela não apodrecer, tá? aqui, para dar um acabamentozinho melhor eu vou cortar aqui a pontinha dele aqui, ó e ele vai ficar assim, tá vendo? bem acabadinho, bem bonitinho agora que vocês vão usar a pérola lembrando que no final do vídeo, para quem não tiver pérola eu ensino uma dica aí que você não vai precisar da pérola não então eu vou colocar a pérola aqui o finalzinho dele aqui, tá vendo? e vou fazer o nozinho aqui na pérola fazer um nó que dá um acabamento bacana você envolve a pérola dessa forma aqui e dá um nó assim, ó tá vendo? beleza? aí o que você vai ter que fazer aqui agora? puxar aqui a extremidade agora a pérola está bonitinha aqui vou cortar a linha agora eu vou mostrar para vocês como que está lá no banheiro lá vamos lá eu não sei como que é a caixa acoplada de vocês de repente vocês vão ter que desenroscar aqui a minha não precisa então é só eu retirar a tampa certo? após isso, o que você vai ter que fazer? você vai pegar e colocar o sabonete aqui e deixar a pérola aqui de lado olha lá para vocês verem como que fica o sabonete aí na caixa acoplada de vocês, tá vendo? já vai ficar preso aqui pera a pérola aqui do lado aqui ok? e você já vai poder tampar não corre nenhum risco aí de você dar descada e ele obstruir a passagem de água não a passagem de água vai estar normal ok? para quem aí não tiver a pérola o que você pode fazer? você pode pegar a linha e pode amarrar aqui, ó ou aqui então você não vai ter risco aí de obstruir feito isso você vai tampar aí a sua caixa acoplada certinho? e vai poder usar aí durante 15 dias esse cheiro maravilhoso se você fez diga para mim nos comentários aí o que você achou o que quem visita a sua casa também achou pois é maravilhoso então desde já, pessoal deixa o like aí vem fazer parte da família do Cantinho de Casa e aciona o sininho para você sempre ficar ligado nas dicas aqui do canal do Cantinho de Casa, pessoal espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau, tchau